Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha vovó. Oi galerinha, tudo bem? A gente está no carro, gente. A gente está... Passeando. Passeando por aí. E a gente vai fazer experimentando chicletes nunca experimentado no carro. Gente, tem esse daqui, olha, que é palito. É enorme o chiclete. E tem um que explode. Tá com medo, vovó? Hum, vovó tremendo já de medo do chiclete. Qual que você quer começar? Eu quero começar esse que explode, porque já explode de uma vez. Abre, por favor. Vamos lá. Eu estou segurando a câmera. Ui, gente, passou por uma alambada, tá? Tá balançando. A gente está no carro. A gente resolveu gravar no carro. Nossa, é um pirulito. Vovó, segura e você experimenta, vai. Você também vai experimentar. Gente. Acho que você chupa o pirulito e põe no pozinho, eu acho. Não, tem que pôr o pirulito, tem que... Tem que molhar o pirulito no pozinho. Mas molha ele primeiro, eu acho, vai. Deixa eu ver. Explodiu? Não ouvi nada de explosão. Põe lá, Laurinha, vamos lá. Tem que, será que tem que pôr o pirulito, gente? Eu acho que não, né? Vai lá, Laurinha. Explodiu na boca? Aham. Ele explode? Fica tipo borbulhando. Nossa, agora eu fiz até barulho. Não dá para ouvir por causa do carro. É mesmo, faz barulhinho. Não dá para ouvir por causa do carro, pessoal. Tá fazendo. Tá explodindo na garganta. Só põe mais aí. Galerinha, depois a gente foi morder o pirulito para experimentar. Vai, Laurinha. Aham. Aí fica explodindo mesmo. Sim, gente. É gostoso. Olha, pessoal, tem esse aqui, ó. É muito legal, Laurinha. Explodindo. Muito bom. Vamos experimentar o outro agora, Laurinha? Olha lá. A boca do Laurinha é um solo. Aprovado. Eu quero morder. Mas experimentou o outro, Laurinha? Depois você continua com ele. Tá explodindo a mochila da minha boca, ó. Gente, o vídeo está tremendo porque a gente está dentro do carro. É. E é na estrada aqui no sítio, né, Laurinha? Sim. No sítio onde eu moro. No condomínio de Laurinha moro. E aí, Laurinha? Conseguiu? Vamos lá. Eu vou abrir agora. Que legal. Esse é chiclete de metro? Eu acho que sim. Metro centímetro, né? Quase um metro. É. O chiclete da Laurinha tem quase um metro. Pensa em quantas caries. Ah, é bonito. Olha, Laurinha. Gente, que tamanho de chiclete. Mostra, Laurinha. Deixa eu abrir tudo pra vocês verem. O chiclete ainda está explodindo a minha boca. A balda. Tá mesmo. Nossa, Laurinha. Gente, tem mais aqui, olha. Olha o tamanho do chiclete. Isso que eu falei. Imagina quantas caries. Eu vou dar uma mordida. Hum, bom. Nossa. Gostoso. Tem gostinho de melancia. Ele tem gostinho de melancia. Ele não é muito doce, né, Laurinha? Ele é de cereja. É, até por isso tem gostinho. É. Olha, pessoal, qual que é? É esse aqui, né, Laurinha? Olha o tamanho. Hum, hum. O tamanho de cruéis, Laurinha. É enorme, gente. Muito bom, muito bom. Qual que você gostou mais? Gente, a gente só tem dois. Mais. Hum. Ah, os dois são gostosos. Hum, hum. Só que esse aqui é pirulito, o negócio é vegetal. É. É o que eu gostei mais. Hum. Não tem. Eu gostei dos dois. O vovô está dirigindo lá e o vovô experimenta, né? Sim. Quer experimentar, vovô? Obrigada, filha. Eu não quero. Gente, agora eu estou contando de experimentar o pirulito. Muito bom. Eu vou experimentar o pirulito. Vai morder ele? Hum. Olha o pirulito na mãozinha. Mostra pra eles, que é um dedinho. Não é mesmo? Deixe seu like. Ah, ele é um like, o pirulito da Laurinha. É um like. Que dá hora, Laurinha. Se inscreva no canal. É, se inscreva no canal da Laurinha. Vou tirar as coisas aqui. Deixa aqui, ó. E vou morder. Primeiro, por favor. Você vai morder o dedinho do like, gente. Explodiu, né? Fica explodindo, né? Ah. Olha, escuta o barulhinho. Oh. Dá pra um dia, gente. É porque a parte do carro não tá, Laurinha. Meu Deus. Tem que me atirar um monte agora. Muito gostoso. Quer? Esse pirulito, gente. Tem muito gosto de chiclete. Também. Um monte. Então, galerinha. Se já deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificação. Para a gente postar vídeo novo. Você já saber que você vai ser o primeiro a assistir. Então, tchau. Um beijinho doce no coração de vocês. Com gostinho de... Cereja. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.